Sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu vou ensinar a vocês como resolver o problema do WhatsApp estar se fechando sozinho. Bom, nesse vídeo meus amigos eu vou ensinar a vocês como podem resolver aquela mensagem que a gente recebe na hora de abrir um aplicativo, mas dessa vez que é o nosso WhatsApp, nós quando abrimos ele, ele nos dá aquela mensagem de que ele não está respondendo, ok? E você pode conseguir abrir e conversar durante 2 minutos ou 5 mesmo, mas daí ele volta a fechar-se sozinho, sem dizer nada. Nesse vídeo você vai aprender como resolver esse tipo de problema muito simples e rápido, ok? São 3 dicas que eu vou deixar para vocês, com certeza uma delas vai solucionar o seu problema. Lembrando que não vamos precisar utilizar nenhum aplicativo simplesmente, a não ser a primeira dica que é necessária a gente atualizar lá na Play Store, ok? A segunda dica que é limpando o nosso cachê do nosso WhatsApp nesse caso e a terceira fechando aí a aba de desenvolvimento. Muito simples e prático meus amigos, então fiquem por aí e vamos ao vídeo. Então meus amigos, estamos aqui na tela do meu smartphone, eu vou mostrar para vocês como vocês podem solucionar o problema do WhatsApp estar fechando sozinho. Aquela famosa mensagem que você recebe, o WhatsApp acabou, parou de responder inesperadamente e você não tem nenhuma opção para tentar resolver. Então neste vídeo vocês vão conseguir resolver. Eu tenho 3 dicas para vocês que vão fazer com que uma delas acede no seu smartphone, ok? Então, eu não tenho o WhatsApp próprio, não tenho o WhatsApp original, eu estou a utilizar esse daqui, esse carinha aqui, que é o GBWhatsApp, ok? Então, nesse caso eu vou ter que utilizar o WhatsApp Business, ok? Que é essa aqui, essa, que é essa aqui, ok? Então, a primeira dica que eu deixo para vocês e quando vocês tiverem esse tipo de problema, é para vocês abrirem o seu Play Store, ok? Pesquisar por WhatsApp, que já está aqui na minha tela, pesquisarem pelo vosso WhatsApp e atualizarem, ok? Notem que no meu ele está a pedir para atualizar, então, se eu estivesse passando pelo problema que vocês estão passando aí, eu iria atualizar ele, ok? Mas como não tenho esse problema e não estou interessado em atualizar, simplesmente eu digo para vocês atualizarem o vosso WhatsApp, ok? Então, você atualizou ele e volte para o WhatsApp, entre lá, fique alguns dois ou cinco minutos, se o WhatsApp voltará a fechar sozinho, então vamos para a segunda etapa, ok? Que é muito simples, vocês vão ter que procurar as configurações do vosso smartphone, que é aqui, ok? Desculpe, então daqui vocês, nessa área, nesta área vocês vão ter que entrar aqui em app e notificações, ok? Aqui vocês vão ter que entrar aqui em app e notificações, daqui vocês vão procurar o vosso WhatsApp, ok? Vamos esperar carregar aqui, então já carregou, né? Como vocês estão a ver, já carregou, então nós vamos ter que rolar para procurar o nosso WhatsApp, nesse caso. Então, procurem o vosso WhatsApp aí, o meu está cá, ok? Então, daqui vocês vão ter que vir aqui em armazenamento, ok? Aqui, ok? Então, daqui vocês também voltem, eles venham aqui em limpar dados, ok? Vamos limpar os dados e vamos limpar também o cachê, ok? Façam essas duas coisas aqui, limpe, limpe, daí volte para o seu WhatsApp, ok? Eu vou voltar para cá, eu espero. Então, volte para o seu WhatsApp e fique aí também cinco minutos. Se o problema persistir novamente, então vamos para a terceira diga, ok? Então, a gente vai aqui novamente nas configurações, ok? E nós vamos rolar até aqui embaixo, onde vem sistema, nesse caso informações do telefone, ok? Então, daqui notem que a minha opção do desenvolvedor está aberto, ok? Isso aqui nós vamos ter que desativar, ok? Essa opção aqui. Nós vamos ter que desativar, porque talvez seja ela que está impedindo do WhatsApp estar a funcionar. Só para lembrar que esta opção, por padrão, nem vem desativada. Então, eu ativei para alguns recursos. Então, vou ter que desativar, caso vocês estejam passando com o mesmo problema que o WhatsApp está aí fechando. Então, vamos desativar essa opção, ok? Feito isso, voltamos para o nosso WhatsApp. Com certeza, essas três dicas que eu dei para vocês, uma delas, vocês vão conseguir resolver o vosso problema aí do estar cancelando, né? Do WhatsApp estar cancelando, né? No vosso smartphone. Muito simples, ok, meus amigos? Então, deixa aqui nos comentários qual é a dica que ajudou vocês, para eu também saber, identificar assim, ok? Porque, geralmente, eu sempre uso a última dica, ok? Por isso que eu deixei para a última, né? Eu sempre uso a última dica, caso o meu WhatsApp esteja se fechando, assim, automaticamente. Então, é isso, meus amigos. Boas festas para vocês, todos que me acompanham aqui no canal. Estou muito feliz por chegar aos 4 mil, uma meta que eu desejei sempre. Então, meus amigos, é isso. E vamos à tela. Este foi o conteúdo que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.